E aí galera, tudo bem? Que ótima notícia para o torcedor do Atlético, hein? Guilherme Arana tem chances assim gigantescas de estar à disposição para o jogo do final de semana contra o Internacional em casa pelo Campeonato Brasileiro. Mas vamos devagar com a empolgação aí, torcedor atleticano, porque o Arana, pelo menos, é o que o Atlético pensou, o planejamento, voltar aos poucos, não voltar jogando 90 minutos, até porque está sem ritmo de jogo, mas gradativamente, sem pressa, para não correr o risco de uma nova lesão e perder novamente o jogador. A ansiedade do torcedor é grande, o torcedor está na bronca com os jogadores que estão sendo escolhidos para a lateral esquerda, mas vai ter que ter um pouquinho só de paciência, mas uma ótima notícia, Guilherme Arana, o melhor lateral esquerdo do ano passado, inclusive iria para a Copa do Mundo, vai ficar à disposição do Atlético para a sequência das competições.